Bom dia! Hoje são 30 de maio de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E aqui o sexto vídeo, o sexto, da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou fazendo uma série de vídeos abordando o livro que aqui está, não é? Veja aí. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Veja aí. Os autores deste livro aqui, como sempre mostro, são o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Muito bem. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Norman Geisler mora nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e ali ele é um deão evangélico. O Thomas Rowe é bacharel em teologia e mestre em estudos bíblicos. Ambos são evangélicos. Como sempre digo aqui, em quase mil vídeos sobre religião, livros evangélicos principalmente levam facilmente as pessoas ao erro e ao riso, não é? Estou mostrando aqui e muitas pessoas estão rindo aí em sua casa, não é isso? Em seu apartamento. Porque realmente livros evangélicos levam as pessoas ao riso. Muito bem. Hoje, mais um trecho aqui do livro de Norman Geisler. Vamos aqui. No vídeo de ontem, no vídeo de ontem, a pergunta era como o Caim conseguiu uma esposa, não é? Pois bem, na página 42 do livro de Norman Geisler, está escrito assim, ó, do mesmo jeitinho, certo? Então está escrito assim, vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Aí vem a pergunta, como o Caim pôde casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto, incesto, melhor dizendo? E aí, como é que Caim casou-se com sua irmã, ou com sua cunhada, ou com sua sobrinha? Como é que Caim se casou com uma mulher de seu parentesco, sem cometer incesto? E aí? O problema está aqui, dado pelo Norman Geisler. Veja o que ele diz. Se Caim casou-se com uma irmã, isso é incesto. O que a Bíblia condena? Levítico 18, 6. Muito bem. Além disso, casamentos incestuosos, com frequência, geram filhos geneticamente defeituosos. Muito bem. O que está aqui, nessa parte chamada problema, é que na lenda de Gênesis, Caim casou-se ali com uma mulher, não é? Com uma mulher. E o Norman Geisler está dizendo que Caim pode ter se casado com sua própria irmã, com uma de suas irmãs, ou então com uma sobrinha, não é? E que esse negócio de um irmão se casar com uma irmã, isso é incesto, né? O que a Bíblia condena lá em Levítico 18, 6. Além disso, quando pessoas do mesmo sangue familiar, quando elas se casam ali, por exemplo, um tio se casa com uma sobrinha, ali, essa união pode resultar em filhos geneticamente defeituosos, não é verdade? Eu conheço várias pessoas que se casaram, pessoas muito próximas, não é? Que se casaram e tiveram filhos com muitos defeitos aí genéticos, não é? Muito bem, como é que o Norman Geisler resolve esse problema aqui, na Bíblia? Você vai rir aí, muito, viu? Ele aqui faz três explicações, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Veja as três explicações do cristão fundamentalista Norman Geisler, para explicar essa aberração que está aqui na Bíblia, não é? Na lenda de Gênesis. Muito bem, ele diz assim, solução. Em primeiro lugar, não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Deus criou um homem, Adão, geneticamente perfeito. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Os defeitos genéticos resultaram da queda, e somente ocorreram com o passar dos longos períodos de tempo. Muito bem. Em segundo lugar, nos dias de Caim, não havia mandamento de Deus, para que não se casassem com um parente próximo. Este mandamento, Levítico 18, veio milhares de anos depois, nos dias de Moisés, cerca de 1500 a.C. Finalmente, já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva, Caim não teria com quem se casar, a não ser com alguém de parentesco bem próximo, do sexo feminino, uma irmã ou sobrinha. Fecha aspas. Eis aqui as explicações de Norma Geisler para resolver aqui a lenda de Gênesis, né? Ali o Caim casando-se com uma irmã ou com uma sobrinha. Isso aqui, gente, é para qualquer pessoa rir, mas rir mesmo. Isso aqui é um atestado de pura ignorância humana, que vou explicar isso aqui bem fácil, tá? São mesmo pessoas muito ingênuas para acreditar no que está aqui. Muito bem, resumindo as explicações dos autores Norma Geisler e Thomas Rouer, aqui estão as três explicações aqui dos dois, correto? Eu trouxe para cá. Eles afirmam o seguinte. Não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Isso aqui é de uma ignorância sem fim. Isso aqui, essa afirmação boba, é apenas aqui imaginação da cabeça de Norma Geisler e Thomas Rouer. A segunda explicação. Nos dias de Caim, não havia mandamentos de Deus. Tudo era permitido. Incestos, estupros, homicídios, latrocínios, roubos, furtos, pai fazendo sexo com filha, filho fazendo sexo com mãe. Tudo isso aqui, de acordo com a visão dos dois cristãos fundamentalistas, tudo isso aqui era permitido na época de Caim. Porque Deus aqui não havia fixado lei alguma. O mundo aqui era um mundo sem leis. E aí as atrocidades. E Deus vendo tudo que está aqui. E só depois de milhares de anos é que Deus veio entender que isso aqui era errado. Aí é que Deus teve a ideia de fazer leis, proibindo as condutas que estavam aqui. Uma loucura sem fim, não é? Ria bastante, ria. Outra explicação aqui do Norma Geisler. Nos dias de Caim, só havia um casal, Adão e Eva, na terra. Logo, Caim foi obrigado a casar-se com uma de suas irmãs. Porque só havia um casal. Só havia o Adão e a Eva. Logo, Caim só poderia ter se casado com sua própria irmã. Ou com alguma cunhada. Mas aqui, irmãos, fazendo sexo com irmãs. E tudo isso aqui era lindo aos olhos de Deus. Porque Deus aqui ainda não havia proibido o incesto, né? Ele proibiu depois. Muito bem. Você viu aqui, nessas três explicações de Norma Geisler, que isso aqui é de uma ignorância sem fim. Isso aqui são ideias delirantes, como já dizia Sigmund Freud. São ideias loucas, próprias das religiões. Muito bem. Vou agora explicar aqui cada ponto dessa loucura de Norma Geisler e de Thomas Hoer. Vou explicar cada item aqui. Antes, porém, veja o que Sigmund Freud, neste livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, na página 73, veja o que ele diz sobre as ideias religiosas, não é? Que são ideias aqui também do Norma Geisler. Freud, que foi considerado o pai da psicanálise, era judeu e o único ateu da família, ele diz assim, na página 73, As ideias religiosas são proposições, são enunciados acerca de fatos e circunstâncias da realidade externa ou interna, que comunicam algo que o indivíduo não encontrou por conta própria, e que reivindicam que se creia nelas. O Freud está dizendo aqui, que as ideias religiosas aqui, são puras ilusões, puras ilusões, puras proposições falsas, que a pessoa religiosa, no caso aqui o Norma Geisler, que a pessoa religiosa não encontrou por conta própria, e essas ideias religiosas, reivindicam que se creia nelas. Ele está dizendo aqui, que no caso aqui do Norma Geisler, isso aqui é apenas, na linguagem popular, é apenas carne para encher linguiça. Correto? Então, muito bem. Então, vou agora mostrar a vocês as loucuras que estão aqui, nas três explicações de Norma Geisler e Thomas Rowe. Vamos aqui, a primeira, que é o que está aqui. Eles dizem que não havia imperfeições genéticas, no começo da raça humana, e que essas imperfeições genéticas, só vieram a ocorrer, no homem, depois da queda, quando Adão e Eva, na lenda bíblica, ali desobedeceram ao Deus hebreu, o Deus criado pelos hebreus. Então, eles dizem aqui, que antes da queda, não havia imperfeição genética, e que essa imperfeição genética, no homem, só ocorreu depois, de um homem ter cometido ali, a desobediência, de ter pecado. Então, em consequência do pecado de Adão, por causa do pecado de Adão e de Eva, é que depois os homens tiveram ali as imperfeições genéticas, e que antes do pecado, não. Vamos ver essa ignorância aqui do Norma Geisler. Imperfeições genéticas. Veja aí, imperfeições genéticas. Muito bem. Ora, o Norma Geisler, diz aqui, que não havia imperfeições genéticas, no começo da raça humana. Que não havia imperfeições genéticas, antes da queda do homem, não é? Adão e Eva desobedeceram a ordem do Deus hebreu. E ele está dizendo aqui, que antes dessa desobediência, não havia imperfeições genéticas. Que as imperfeições genéticas, só vieram a aparecer, depois da queda do homem, né? Como consequência do pecado. Uma loucura total. Pois bem. Então, imperfeições genéticas, no mundo da biologia, da ciência, que é outra coisa diferente da área de conhecimento do Norma Geisler, a que é religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A genética, a ciência, é outra coisa. Imperfeições genéticas, sempre houve e sempre haverá. Sempre houve e sempre haverá. Sempre existiram, no homem e no animal, no reino animal e racional. Ou seja, homem, aqui, no termo específico, no termo geral, melhor dizendo, um macho e fêmea, né? Homem e mulher. Sempre ali, com imperfeições genéticas. E no reino animal também. Animais irracionais, e até no reino vegetal. Até em plantas, existem imperfeições genéticas. E isso é do conhecimento de qualquer biólogo, de qualquer cientista. Imperfeições existem no homem, na mulher, nos animais irracionais, e até mesmo no reino vegetal. Coloquei aqui, as imperfeições genéticas não estão ligadas ao comportamento do homem, como afirma aqui o Norman Geisler. As imperfeições genéticas não estão ligadas ao comportamento do homem, mas aos caracteres hereditários. O Norman Geisler diz aqui, em sua ignorância religiosa, que as imperfeições genéticas, defeitos no homem, ocorreram em razão de o homem ter pecado contra Deus. Veja a ignorância. As imperfeições genéticas, apareceram na vida do homem, porque o homem pecou contra Deus. em relação a essas imperfeições genéticas, ao comportamento do homem. Isso é loucura. Isso é loucura. Defeitos, defeitos genéticos no homem, nada tem a ver com seu comportamento, e sim, com caracteres hereditários. Veja, por exemplo, os gêmeos xifópagos. Gêmeos xifópagos, você vê muito aí, não é? Em livros, em programas de ciência, etc. Você vê ali, duas pessoas, duas pessoas, às vezes, no corpo só. Não é? Uma pessoa ali, dois corpos, você vê ali, ligados um ao outro, colados, não é isso? E depois existe a cirurgia, para separar essas pessoas aí. Então, você vê ali, o sofrimento dos gêmeos xifópagos. Eles estão sofrendo, não porque Adão e Eva cometeu um pecado, mas estão sofrendo porque eles herdaram aí caracteres que vieram aí na sua linha genética, nos genes. Então, gêmeos xifópagos estão colados ali, no mesmo corpo, naquele sofrimento terrível, em razão de caracteres hereditários, e não porque Adão e Eva cometeram um pecado. Muito bem. Outro exemplo, síndrome de Down. Você vê muitas pessoas aí com síndrome de Down, não é? Ali, o cérebro reduzido, né? menor, achatado, a cabeça achatada, síndrome de Down. Muitas pessoas têm esse problema aí. Por exemplo, o filho do jogador Romário, ele tem um filho que é portador da síndrome de Down. O filho do Romário, aquela criancinha ali, é portadora de síndrome de Down, não porque Adão e Eva cometeram um pecado na lenda bíblica, mas em razão ali dos caracteres genéticos. A mesma coisa, a síndrome de Parkinson. Você viu ali, né? O Muhammad Ali, o Cassius Clay, já falecido, norte-americano, sofria de síndrome de Parkinson. O Muhammad Ali, o Cassius Clay, era cristão e deixou o cristianismo para aderir ao islamismo, não é isso? Pois bem, ele sofria de síndrome de Parkinson. O fato de o Muhammad Ali ter sofrido de síndrome de Parkinson, não estava ligada, essa síndrome aqui, esse mal dele, não estava ligado ao que Adão e Eva fez lá na lenda do Jardim do Éden. nada a ver com Adão e Eva. Isso aqui em razão de caracteres genéticos hereditários. A síndrome da esclerose lateral amiotrófica. Veja que doença terrível. Síndrome da esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida por ela, as iniciais aqui, E-L-A, ela. Um amigo meu, tem uma esposa com esse problema. Ela mora hoje em São Paulo. Ela perdeu todos os movimentos do corpo. Não consegue beber nada, não consegue comer, apenas mexe com os olhos. Ela se comunica com o esposo dela por meio de um aparelho que ele comprou lá na Alemanha, um aparelho no valor de 50 mil reais. A esposa dele é portadora de esclerose lateral amiotrófica. Eu conheci muito a esposa desse meu amigo, pessoa maravilhosa, ela é muito religiosa, ela é católica, apostólica romana. Muito religiosa, pessoa maravilhosa. Pois bem, aqui está, ela contraiu essa síndrome, que é a mesma síndrome do físico lá, britânico, né? Do Stephen Hawking, o grande físico. Ela possui o mesmo mal do físico britânico. Pois bem, o fato de a esposa do meu amigo ser portadora dessa síndrome esclerose lateral amiotrófica, não quer dizer que ela esteja sofrendo em razão do comportamento de Adão e Eva na lenda da Bíblia. Isso é loucura. Só mesmo uma loucura pregada por líderes cristãos e cristãos fundamentalistas, como aqui o Norma Geisler. Nada tem a ver a síndrome da esclerose lateral amiotrófica com o que Adão e Eva na lenda bíblica fizeram no passado. Outro exemplo aqui, paralisia infantil, você vê muito aí, né? Crianças que já nascem com defeitos físicos, coitadinhas, né? Inocentes, recém-nascidos ali, com o problema de paralisia infantil. Isso aí não acontece porque Adão e Eva cometeram desobediência a Deus no passado. Isso é ignorância. Isso aqui acontece, paralisia infantil, em relação aos caracteres hereditários. Deficiência mental. Quantas pessoas aí já nascem, né? Com deficiência mental. Pessoas perturbadas, pessoas loucas, né? Já nascem assim. O fato de elas nascerem assim, nada tem a ver com o que Adão e Eva fizeram no passado. Isso é loucura. Loucura religiosa. E eu trago aqui dois exemplos da minha casa. Paralisia infantil e deficiência mental. Eu tenho dois irmãos, um deficiente físico e o outro deficiente mental. Quando eu estou em Fortaleza, eu fico lá eu fico lá no apartamento onde eles moram. Esses dois irmãos meus. Uma irmã com deficiência física, paralisia infantil, ela teve, já nasceu assim, e o meu irmão com deficiência mental. Ele não é um louco de jogar pedra em ninguém. Não. Ele é tranquilo, não dá ataque algum, mas ele é uma pessoa com deficiência mental. Pois bem, quem mantém lá esse apartamento em Fortaleza sou eu. Eu pago o aluguel do apartamento e pago o condomínio. Porque senão, esses dois irmãos meus iriam morar com outros irmãos lá em Fortaleza. E isso aí reduziria, né, a liberdade deles. Então é melhor que eles morem em um lugar, apenas os dois, ali com uma mulher acompanhando, né, o meu irmão principalmente. Então é melhor que eles fiquem ali no apartamento deles, né, porque ali eles têm a liberdade. Então eu pago o condomínio e pago o aluguel do apartamento. E sempre quando eu vou à Fortaleza eu fico com meus irmãos. Pois bem, essa minha irmã, ela nasceu com o cotovelo aqui do braço direito assim, ó, voltado pra cá todinho, com paralisia infantil. Essa minha irmã, ela nada tem a ver com o que Adão e Eva, esses personagens lendários, fizeram lá no passado. Nada a ver. Minha irmã nasceu com paralisia infantil. Isso aí, problema de efeito genético, relativo aos caracteres genéticos. O meu irmão, a mesma coisa. A deficiência mental dele, nada tem a ver com o que Adão e Eva fizeram no passado. Isso é ignorância religiosa. Ignorância religiosa. A deficiência mental do meu irmão tem a ver com os genes, ali, os caracteres hereditários, e não com o que Adão e Eva fizeram. Não é? Muito bem. Então vamos pra cá, não é? Exemplo bem esclarecido. Agora veja aqui na Bíblia. O Norman Geisler, em sua loucura religiosa, ele diz que não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana, antes da queda do homem, correto? Ou seja, antes de o homem desobedecer a Deus, na lenda bíblica, antes de Eva desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore, do bem e do mal, ele diz ali, o Norman Geisler, que os dois, Adão e Eva, não apresentavam defeito genético algum, que eles eram pessoas geneticamente perfeitas. Não. O Norman Geisler está enganado. Ele não lê a Bíblia. Esse é o problema. E ele é doutor em teologia, e ele é mestre em filosofia. Mas como ele é cristão fundamentalista, ele deturpa a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, veja aqui como Adão e Eva, antes mesmo da queda, antes de cometerem pecado contra o Deus hebreu, Adão e Eva, sim, já apresentavam defeitos genéticos, deficiência ali genética. E a Bíblia prova isso. Onde está a prova? Veja, eu coloquei aqui, mesmo antes da queda, antes de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, antes mesmo aqui, os dois apresentavam imperfeições genéticas. Ora, a Bíblia diz que ambos, Adão e Eva, eram portadores de deficiência mental. Eles não raciocinavam normalmente. Isso é deficiência mental para a biologia. por que eles eram deficientes mentais? Porque eles não tinham capacidade na época, na lenda bíblica, para discernir o que era bem e o que era mal. Não é isso? Adão e Eva, na lenda bíblica, eram dois idiotas, dois imbecis que caminhavam pelo jardim do Éden. Eles não sabiam discernir, eles não sabiam diferenciar o que era bem e o que era mal. Porque eles não haviam comido ainda do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? É por isso que Adão e Eva, antes da queda, já eram deficientes ali genéticos. A deficiência mental estava lá com eles. Eles não tinham capacidade para distinguir o bem do mal. Ora, se uma pessoa não consegue saber o que é bem e o que é mal, essa pessoa tem uma deficiência genética e essa deficiência genética chama-se deficiência mental. Uma pessoa maluca, débil, mental, ela não consegue distinguir o que é bem e o que é mal. Uma pessoa louca, ela mata outra, agride outra de graça, porque ela não consegue discernir se aquele comportamento agressivo dela é mal. Ela não sabe disso. Então Adão e Eva aqui, antes da queda, eram deficientes e mentais. Lá no Jardim do Éden, porque eles só foram tomar conhecimento do bem e do mal só depois de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viu aí como Norman Geisler só escreve bobagens? Pois bem, e mesmo assim, depois da queda, aqui na lenda bíblica, depois de Adão e Eva, após terem comido do fruto da árvore do bem e do mal, só aí é que eles passaram a distinguir o que era bem e o que era mal, porque antes eles não sabiam, eram deficientes mentais. Pois bem, então aqui depois da queda, as imperfeições genéticas, como diz aqui o Norman Geisler, não é? Apareceram, não é isso? Ora, só que o Caim na lenda bíblica só apareceu depois da queda, não foi? quando Adão e Eva já estavam fora do Jardim do Éden, ali é que surgiu o Caim, é o primeiro filho, ou seja, o Caim ali apareceu apenas depois da queda, num mundo de imperfeições genéticas, não é isso? Só que, como diz o próprio Norman Geisler, o Caim pode ter se casado com uma de suas irmãs, na lenda bíblica. Ora, se o Caim se casou com uma de suas irmãs, então toda sua prole apresentaria defeitos genéticos, não é isso? Só que esses defeitos genéticos não se verificaram ao longo da humanidade. a regra seriam o que? Seriam as anomalias, não é isso? A regra seriam os defeitos genéticos, e não, como você vê hoje, os defeitos genéticos, as imperfeições genéticas, são o que? São exceção. A regra é a pessoa nascer sadia geneticamente. você entendeu como livros evangélicos só levam as pessoas ao erro? Só para terminar o vídeo, é bom frisar o seguinte, os defeitos genéticos de uma pessoa, nada tem a ver com o que Adão e Eva fizeram na lenda bíblica. Nada tem a ver com a desobediência de Adão e Eva diante do Deus Hebreu. Isso é ignorância religiosa. Isso é ignorância religiosa. O Norman Geisler não tem a menor noção de justiça. Querer passar, querer transmitir o castigo de Adão e Eva para outras pessoas, isso é de uma ignorância sem fim. Isso é aplicar uma pena, punição a pessoas inocentes. quem sofre aqui de síndrome de Dow, o filho do Romário, o jogador, tem esse problema? Esse garoto aí do Romário não está pagando pelo que Adão e Eva fizeram no passado. Isso é loucura e é uma desumanidade. E dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Isso não é amor. Não se transmite punição para as pessoas inocentes. E a Bíblia é isso. tenta explicar o sofrimento do ser humano em razão do comportamento de Adão e Eva. Se Adão e Eva na lenda bíblica fizeram bobagens, somente eles é que deveriam pagar por essas bobagens. Transferir as punições de Adão e Eva para as outras pessoas, isso é transferir a punição e isso é uma loucura do mundo antigo. é por isso que essa bobagem está escrita na Bíblia porque a Bíblia é um tempo muito violento e muito ignorante. Eles transmitiam as punições para pessoas inocentes e é o que o Norman Geisler mais uma vez traz aqui nessa aberração. Portanto, imperfeições genéticas existem não só no homem, não só na mulher, existem também nos animais irracionais que não pecam. Eu já vi lá no Ceará um jumento nascer com duas cabeças, isso é imperfeição genética. O jumento pratica o mal alguma coisa? Não, nada tem a ver, mas aparece ali com imperfeições genéticas. Você vê aí vacas nascendo com cinco pernas, não é? As vacas nascendo com seis pernas, com dois rabos, isso é imperfeição genética, só que nada tem a ver com o pecado de ninguém. Então, imperfeições genéticas sempre houve e sempre haverá, e nada tem a ver com o comportamento do homem. Um traficante, por exemplo, um traficante perigosíssimo aí, e casado com uma mulher também traficante, eles praticam um mal diariamente, não é? Mas, os filhos deles, os filhos são sadios, não tem defeito genético algum, porque filhos nada tem a ver com o que seus pais fazem. Já você vê aí pessoas responsáveis, pessoas muito boas, trabalhadoras, pessoas do bem, e que tem filhos aí com síndrome de Dow, síndrome de Parkinson, com síndrome de esclerose lateral amiotrófica, não é? Você vê aí pessoas boas com filhos muito problemáticos, não é? E se tratando de defeitos genéticos. Pois bem, e você vê que essas pessoas aí boas, os pais bons, não geram obrigatoriamente uma prólis sadia, não é? Os pais não mereciam passar por esse sofrimento, porque são pais bons, mas passam. Por quê? Porque isso nada tem a ver com o comportamento dos pais. Herança genética nada tem a ver com o comportamento de alguém, e sim, está presa aos caracteres hereditários. Portanto, você vê aí mais uma aberração do Norma Geisler, e somente pessoas ingênuas para acreditar no que está aqui. Portanto, aí, vamos agora ao outro ponto, né? O ponto B. O A já está bem explicado, vamos agora ao ponto B. Obrigado. Muito bem, veja aqui, vamos agora ao item B. Nos dias de Caim, diz assim o Norma Geisler, não havia mandamentos de Deus, tudo era permitido. Não é isso? incestos, estupros, homicídios. Por quê? Porque Deus não punia, porque ainda não havia fixado leis. Veja a ingenuidade da afirmação do Norma Geisler, não é? Então, vamos aqui. Ele diz assim, nos dias de Caim, tudo era permitido, tudo, porque Deus ainda não havia fixado leis, não havia determinado proibições. Daí, o Caim poderia ter se casado com a irmã dele, fazer sexo, poderia ter feito sexo com a própria irmã, e isso era bom aos olhos de Deus, porque aqui a divindade não havia ainda proibido o incesto, os incestos. Pois bem, você vê o que é o discurso religioso, como ele é ingênuo, só mesmo pessoas ingênuas para acreditar numa bobagem dessa. Muito bem, então ele diz aqui o Norman Geisler que Deus não havia fixado uma lei proibindo o incesto, e que por isso o Caim na lenda bíblica casou-se com a própria irmã, e isso não era crime, porque Deus ainda não havia feito a lei. Veja que loucura, não é? Ora, só que o Norman Geisler ele diz aqui que até esse tempo de Caim Deus não havia fixado proibição alguma, lei alguma, tudo era permitido. Ora, a Bíblia diz de forma clara que Deus aqui sempre fez mandamentos, proibições, e muito antes de Caim haver aparecido na lenda bíblica, basta ver aqui a Bíblia em Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17, veja assim e veja que aqui nesses versículos só havia o Adão, a mulher, a Eva ainda não havia sido feita na lenda bíblica e muito menos o Caim, portanto aqui nessa passagem bíblica só existia o Adão, o homem, porque a sociedade era patriarcal. Pois bem, está escrito assim em Gênesis, veja aí, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, veja aí, o Norman Geisler está dizendo que no tempo de Caim Deus não havia fixado lei alguma, então tudo era permitido, só que antes de Caim a Bíblia diz aqui de forma clara que Deus aqui já fixava mandamentos para a pessoa fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa, isso antes de Caim e antes do aparecimento de Eva veja aqui Deus mandando dando comando Deus proibindo que o homem faça uma coisa veja aqui e o Senhor Deus lhe deu esta ordem lhe, quem é o lhe aqui é o Adão e o Senhor Deus deu esta ordem ao Adão porque a Eva nem existia ainda muito bem e qual foi aqui o mandamento de Deus veja e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás olha o Deus aqui fixando um mandamento uma lei para o Adão que o Adão poderia comer da árvore que o Adão poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim do Éden mas que Adão não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal olha aqui a proibição de Deus para Adão e o Norma Geis lhe diz que no tempo de Caim muito depois daqui no tempo de Caim Deus não havia fixado mandamento algum não havia fixado lei alguma e a Bíblia está dizendo o contrário do Norma Geis lhe que o Deus aqui hebreu da lenda bíblica o Deus aqui já quando apenas existia o Adão o Deus aqui já fixou um mandamento não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui o mandamento do Deus hebreu e ele explica por que porque no dia em que dela comeres certamente morrerás olha a punição aqui então o Deus aqui da Bíblia muito antes de Caim muito antes de Eva só quando havia o Adão Deus aqui está dizendo está fixando um mandamento Adão não coma do fruto da árvore do bem e do mal se você comer você morrerá veja aqui e o Norman Geisler diz que no tempo de Caim depois daqui Deus não havia fixado lei alguma então tudo era permitido o irmão fazer sexo com a irmã pai fazer sexo com com filha filho fazer sexo com a filha fazer sexo com pai homicídios estupros tudo isso era permitido na época de Caim uma loucura religiosa sem fim uma loucura religiosa sem fim o homem quando está em sociedade ele cria regras que são ali regras de conduta a moral ali para conhecer o bem e o mal então dizer aqui que nessa época de Caim o Deus hebreu aprovava tudo o que era de hediondo e que depois passou a proibir algum dia Deus chegou a pensar melhor e disse não isso aí está errado um irmão fazer sexo com a irmã irmão se casar com a irmã isso é um absurdo aí Deus chegou evoluiu aí disse não eu permitia isso né porque não tinha jeito eu permitia isso agora isso é proibido isso é loucura religiosa e para terminar o vídeo por completo vamos ao terceiro ponto que aqui está que isso aqui é mais fácil ainda terceiro ponto nos dias de Caim só havia um casal Adão e Eva na terra logo Caim foi obrigado a casar-se com uma de suas irmãs veja aqui mais uma conclusão do Norman Geisler isso gente é de uma ignorância religiosa sem fim você pegar aqui um casal só na lenda bíblica e desse casal não é criar uma prole da humanidade isso é loucura religiosa veja aqui um casal só o Norman Geisler está dizendo que só havia um casal Adão e Eva aí nasceu Caim ora então não havia mulher alguma para o Caim né se casar não havia então a única coisa aí era o Caim esperar que a Eva sua mãe tivesse a próxima filha né ela crescesse e aí o Caim se casou com a própria irmã uma esculhambação generalizada você colocar um irmão para sentir tesão sexual por um irmão isso é uma sociedade depravada não é mas é porque porque da lenda bíblica essa ingenuidade de apenas um casal foi criada porque como naquele tempo o homem via que para gerar um filho era necessário um homem era necessária uma mulher então eles criaram aqui na lenda deles nessa lenda infantil eles criaram apenas colocaram ali apenas um casal porque bastava um homem e uma mulher para gerar filhos não é então na lenda eles colocaram essa bobagem aí e daí esse absurdo né o filho ser obrigado a fazer sexo com a irmã porque havia apenas um casalzinho nessa ingenuidade da bíblia se Deus aqui na lenda bíblica fosse inteligente Deus aqui para evitar incestos para evitar que um 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 irmão fizesse sexo com uma irmã para evitar essa atrocidade aí Deus aqui deveria ter feito aqui na lenda bíblica mesmo na lenda se eu fosse fazer essa lenda eu colocaria ali dois mil casais dois mil casais que Deus fez dois mil casais e aí sim eu acabaria com esse problema de colocar um filho fazendo sexo com uma irmã o que é um absurdo você vê aqui que os próprios cristãos em sua ilusão dizem que Deus criou bilhões de planetas né bilhões de sóis bilhões de luas não é tudo isso para nada para nada o universo em sua quase totalidade é de uma inutilidade total para que bilhões de planetas para nada em vez de ter feito bilhões de planetas na lenda bíblica o Deus aqui poderia ter feito bilhões de casais para evitar essas atrocidades sexuais aí portanto você vê de forma fácil que livros religiosos só levam as pessoas ao erro principalmente livros religiosos evangélicos que deturpam a bíblia aqui viu aí de uma forma simples portanto mais um vídeo e vamos para a frente